Além dos seus profissionais qualificados, a Barbearia Geek Nerd Barbe Shop oferece um espaço com estrutura qualificada para proporcionar uma experiência completa. Por isso, é o local ideal para um homem contemporâneo que busca manter o seu estilo sempre atualizado. Aqui você pode contar com uma equipe especializada para melhor atendê-los. Cortes tradicionais, modernos, desenhos, degradê e muito mais informações. Direção 9-9122-6558 ou 9-9594-7428 Direção Lucas e Robert, Geek Nerd Barbe Shop. O lugar certo que você procura.